Natal é tempo de celebração, é momento de união. É hora de superar diferenças, é oportunidade de reconciliação. Ano novo é tempo de agradecer. Agradecer por mais um ano de vida e de conquistas. Também é hora de renovar energias. E de projetar sonhos e compromissos para o próximo ano. Ao encerrarmos o ano refleto de desafios, a mensagem da CIG é de esperança. O momento requer cautela, mas acima de tudo exige confiança. É hora de arregaçarmos as mangas e fazermos o que fazemos de melhor, trabalhar. Como sempre fizemos, juntos, na mesma direção. Que os sinos de Natal embalem nossa união. Que os fomos do ano novo iluminem nosso caminho para 2023. E que o associativismo nos inspire a continuarmos trabalhando juntos. Sempre unidos pelo desenvolvimento da economia. Sempre unidos pelo bem-estar da comunidade. A CIG, economia forte, cidade feliz.